Estamos agora com ela, Shalini Krasik! Oi, Shalini! Rapaz, você tá com uma imensão, né? E o cheiro dentro do carro, no posto. E não deixem vocês na mão, viu? Aê! Ó, não deixou a gente na mão. Maravilhosa! E olha, ainda bem que não dá pra sentir um cheiro, gente, tem que ter peso numa pagatinha, tem suor de tudo. Meu Deus, não tem nada, Deus é bom. Mas você tá linda, tá linda, Shalini. Obrigada. Shalini, bem-vinda mais uma vez aqui no Chupim. O Tutu já vai te fazer a primeira pergunta. Eu quero saber do Zé Neto, Shalini. A gente tá numa situação que a gente vê da saúde dele, ele ainda tá no hospital, parece que tá se recuperando, né? De fato, no hospital. Mas sobre essa coisa que tá do Zé Neto. Bom, então, primeiramente, é um prazer novamente falar com você. Já é há três anos que eu venho avisando o Zé Neto sobre isso. Inclusive, mandei mensagem pra uma amiga dele. Ela me falou que ele não acreditava nessas coisas. Eu vejo claramente, como eu falei, uma energia densa. Mas isso não tem a ver, assim, como é que eu posso explicar? Com algo que é destino. É algo que foi lançado, sabe? Então, assim, ele, eu vou ser bem sincera com vocês, ele tá sendo avisado por todos os lados. A próxima vez não vai ter escapatória, gente. Então, assim, não interessa a religião que ele acredite. Tem o espírito da morte com ele e ele pode vir a ter a vida ceifada se ele não se voltar pra Deus. Porque ele tem um chamado, ele sabe que ele tem um chamado. É uma missão, é passar a palavra para as pessoas. E Deus tá cobrando. Então, assim, ó, vai ser muito difícil ele sair dessa, assim, nessa sensação de a próxima vez não tem escapatória. Então, que Deus tenha piedade. E, inclusive, como eu vi outros médios também falando, eu também sinto a mesma energia carregada. Não vi nada de bom ali. Tá trágico o negócio. Boa, Chaline. Chaline, hoje a gente vai receber daqui a pouquinho no Chupim Tábata Amaral, uma das candidatas à Prefeitura de São Paulo. Ela é deputada federal. E eu gostaria de uma previsão pra Tábata. Deixa eu só visualizar ela. Eu vi a foto dela. Eu vejo que é uma mulher muito competente, uma pessoa que tem novas ideias. Só que ela tende a ter um inimigo muito forte, que é um homem, podendo até vir a desafiar ela com palavras agressivas, tendo ela até que entrar com questões judiciais. Mas é uma pessoa, de certa forma, muito inteligente. Ela tem uma visão panorâmica das coisas, tá? Talvez lá na frente ela não fique tão envolvida com a política. Mas, no momento, eu vejo ela bem firme no objetivo dela. Muito bem. Bartô, tudo bem? Como é que você está? E o Josézinho, belezura? Belezura, cada vez mais gordinho. Deixa eu te perguntar. Hoje, o nosso querido Nivaldo Gustavo Lima deu uma declaração. E eu queria saber como é que está a situação desse menino. A coisa tende a piorar? Como é que está isso, Shaline? Olha, é... Bom, falando do Gustavo Lima, o que eu posso falar como vidente, tá, gente? Não é opinião própria. Que ele tende a se incomodar muito ainda, tá? Independente do que ele prove ou não, eu vejo que vai ter alguma coisa relacionada ao exterior que vai trazer problemas pra ele, tá? Eu vejo a Andressa Suíta apoiando ele. E vejo na minha cabeça que junto com ele vem um homem castanho. É como se ele tivesse uma ligação esse, homem castanho e ele. E isso vem à tona. Muito bem. Camila Toqueto. Olá, Shai. Que prazer estar conversando com você. Tudo bem? Boa noite. A gente queria saber, trouxemos a pauta aqui de Bia Miranda e Gato Preto, que agora eles vão ter... Se relacionar, voltar a se relacionar por conta do filho. Como que vai ser esse futuro desse casal? O possível casal? Bom, eu falaria, assim, uma bíblia aqui sobre isso. Primeiro que eu já tinha previsto que ela ia ter outro, né? E depois ia ter mais um bebezinho logo em seguida. Só que, assim, essa moça, me desculpe a sinceridade, eu gosto muito dela, tá? Só que ela tá mexendo com fogo. Ela tá cutucando a onça com a vara curta. Na linha do destino dela tem uma questão de agressão. E ela vai vir às redes sociais dizer que sofreu uma agressão. E ela corre risco de vida quando ela desafia o parceiro. Tipo assim, não desafia, mas ela tá vendo que aquela situação não é agradável. E que aquela pessoa talvez não tenha um histórico bom. E ela tá ali insistindo. Então, assim, eu vejo uma carência muito grande de pai e de mãe. E ela busca isso nos relacionamentos. Ela tende a sofrer bastante, tá? Nessa questão gestação. Inclusive, já digo que eu vejo perigo e fraqueza e fraqueza no organismo. Então, pra que essa gestação vá adiante, vai ter que ter uma série de cuidados. E eu vejo um homem claramente tentando contra a vida dela. Inclusive, eu já deixo um recado pras mulheres que isso não é brincadeira, gente. Não é brincadeira. Mulheres, literalmente, morrem na mão de homens. Então, cuidado. Muito bem. Chaline Grazic tem o Instagram dela. Chá.Grazic. A galera pode seguir a Chaline. Chaline sempre faz as lives também. Tá sempre aqui no Chupim. Então, você encontra a Chaline em todos os lugares. Sua mulher tá foda. Então, você tá que tá, hein, Chaline? Você tá... Chaveia. Chaveia. Tô desbravando muito. É isso, é isso. Vamos tocar a música na Metropolitana. A gente continua mais um pouco com a Chaline no canal Chupim do YouTube. Vai lá. Chaline, vamos fazer a rodada de perguntas da galera? Pode ser? Com certeza. Vamos lá. Então, pode ser. Eu vou fazer agora com a minha audição. E aí vai mais rápido. Beleza. Boa noite. Gostaria de saber se vou conseguir um emprego melhor esse ano, pois ainda não estou aproveitando. Pode indicar abrir os caminhos? Tiago Soares Rosa, 13 do 2 de 84. Na verdade, é um período que ele tá passando de desgaste. Eu vejo que um homem, um senhor, lá no passado dele, falou uma palavra ruim pra ele. Como, por exemplo, você não vai conseguir ou você não é capaz. Isso tá registrado no inconsciente. Aqui fala sobre terapias. E eu vejo portas abertas antes do final do ano, inclusive. Boa. A Graciela Lins. Boa noite. Nasci em 28 do 2 de 81. Vou conseguir prosperar em algo? Estou muito deprimida, Chai. Obrigada. Eu vejo como se ela tivesse uma energia de número 9. Então, novos inícios, novos começos. Então, ela vai se reestruturar. É uma pessoa que tá agoniada, tem tendência a ter ansiedade, mas tudo isso na vida dela vai se ajeitar. Parte amorosa, profissional e questão de trabalho. Boa noite. Vou ganhar o processo que estou pedindo por pensão de morte. 17 do 8 de 65 há anos. Lutando, meu nome é Maria Helena Ouro Nolibus. Maria, me desculpe te dar essa notícia, mas no momento eu não vejo tu ganhando. Eu vejo tu gastando muito com advogado. O espiritual pergunta assim pra ti até quando que vale a tua paz. Então, pense nisso. Eu quero saber quando vou conseguir um bom emprego. Viviane Pinheiro, 14 do 4 de 87. Eu vejo ela trabalhando em um lugar que tem uma fachada lilás, violeta. Eu vejo ela muito feliz e ela vendendo. Então, provavelmente, uma loja de roupa e ela se sentindo honrada. Boa. Boa noite. Gostaria de saber sobre minha vida financeira. Meu nome é Selma Amaro, 16 do 8 de 55. Gratidão. Quando tu me fala esse nome, eu vejo uma caneta assinando um papel e uma pessoa rindo. Então, eu digo pra essa pessoa, cuidado quando ela vai de avalista pra alguém. Não sei se é assim que fala, mas quando ela vai pra alguém de precaução, assim, sabe? Que podem prejudicar. E cuidado com documentos assinados que prejudiquem a tua vida financeira. Mais dois. Agora, depois, te faz só mais uma rodada. Lidiane Rocha, da Silva, 16, 1 de 90. Vida amorosa em meu destino é onde eu moro ou em outro lugar, Shai? Eu vejo um homem que, no nome desse homem, é Robson, vindo pra vida dela. E o destino dela, por hora, é ali onde ela está. Muito bem. Fabiano Nunes Machado, 5 de 79. Vida financeira vai melhorar? Vejo melhoras, tá? Vejo uma pessoa, um casal. Eles conversam e eles propõem algo pra ele, trazendo alegria e crescimento. Muito bem. Pergunta, Tutu. Eu quero saber sobre o vice Rian, né? A gente viu que o casal também voltou. Ele com a mulher que ele agrediu, a mãe do filho do casal. E eles retomaram uma relação. Então, eu quero saber sobre essa relação e sobre esse futuro. Eu vou ser bem sincera. Tu dá um tapa uma vez, provavelmente tu vai dar de novo, não é assim? Bateu uma vez, vou bater de novo. Então, na minha clarividência, eu vejo que essa menina tende a se decepcionar. E vejo uma pressão psicológica na cabeça dela. Como se ela estivesse omitindo ou com medo de algo. Então, e esse algo vai vir à tona. Eu não vou te dar oito, nove meses de novo pra isso estourar. Então, por um momento, pelo susto, né? Da questão da rede social, ficou assim. Mas depois tende a vir outras coisas um pouco mais pesada em relação à agressão. Eu quero fazer uma previsão de uma mulher com uma energia muito pesada. Que é a Suzane Von Richthofen. Ela entrou com recurso, né? Agora pra diminuir as sessões psiquiátricas dela. E justiça toma decisão e deixa recomendação, né? Então, eu queria uma previsão pra Suzane Von Richthofen. Como que ela... O que você vê, Shai? Gente, me deu uma ânsia de vômito quando tu falou dessa mulher. Posso falar o que eu vejo mesmo? Não sei se eu vou me prejudicar. Espero que não. Mas assim, eu vou deixar registrada hoje. Hoje é dia 1º de outubro, né? Isso. 1º de outubro de 2024. Essa mulher, ela vai tirar a vida de outra pessoa. E tem muito a ver com a região da barriga. E ela não está bem, tá, gente? Mas que engraçado que a sensação que eu tenho é que é uma pessoa jovem. Então, eu, se fosse psiquiatra, eu não liberava, né? Vem uma... Ela vai fazer mal pra uma pessoa. E isso vai viralizar. Onde as pessoas vão dizer, viu? Não devia ter, né? Todos nós temos uma segunda chance perante Deus. Vocês entendem? Só que na evidência, eu não consigo ver que a mente dela está sadia. E ela tende a fazer isso na impulsividade de novo. Muito bem. Você pode se inscrever no canal Chupim no YouTube. Se inscreva no nosso canal. Deixe o seu like aqui, que é muito importante pra gente. Agora o Bartô vai fazer uma pergunta, né? Enquanto isso, você já vai dando o seu like. Tem pergunta, Bartôzinho? Tem, tem. Porque tu falou a respeito da Bia e do marido. E eu queria saber a respeito da mãe da Bia. Ela tem influência de poder dar o encaminhamento pra essa menina que é a filha dela? Eu vou ser bem sincera, assim, pelo que eu vejo. Espero que as pessoas não me interpretem mal. Todo mundo sabe, inclusive as pessoas que são terapeutas, que quando tu não está bem com a tua mãe, né? Tu não prospera. É verdade. Ou tu não vai pra frente. Dependente de qualquer situação. Se tu não é bem com o pai, a vida amorosa é uma M. Só que o que eu vejo? Que lá na frente, por um momento que essa moça vai passar, ela vai precisar da mãe. E do fundo do meu coração, eu vejo que elas têm uma rixa de outra vida, mas a mãe está disposta. Ela quer proteger. Ela está enxergando o perigo, sabe? Então, a mãe teria, sim, esse poder de encaminhar. Só que teve muitas mágoas que a Bia Miranda, ela resgatou no coração dela e não conseguiu tirar isso. Mas a mãe tem esse poder. Só que, gente, olha, ela tem que se cuidar, a segurança. É. Muito bem. Olha, a gente vai fazer uma volta aqui rapidinho pra dar um recado. Quero lembrar que esse é o Chupim da Metropolitana. Já, já, a gente faz o último bloco com a Chaline. Tem mais previsões aqui, né? A Chaline sempre, né, faz, tem aí, acerta várias previsões incríveis e sempre divulga depois previsões que ela acertou. É muito legal, gente, o trabalho dela. Vamos voltar. E continuamos aqui, o último bloco, com esta maravilhosa, que é a Chaline Grazic. Toqueto. Chay, final de ano tá chegando, o brasileiro já tá ansioso pra começar o BBB. Só que lançaram aí que o Boninho não está mais na emissora e nem na direção do reality show global. O que que a gente pode esperar não só pro programa, que tá todo mundo sem entender o que que vai acontecer nesse programa, até mesmo pra vida profissional dele? Olha, sendo bem sincera contigo, agora que tu falasse dele, eu entendi, tá? Que ele está omitindo algo, o que diz respeito à sensação que eu tenho é de saúde, tá? Que depois vai vir à tona, mas por enquanto ele está omitindo. Então, eu tenho uma sensação que ele quer paz, que ele quer buscar a família. Então, vai ter mudanças dentro do BBB. Talvez essas mudanças gerem um pouco de... Eu já tinha visto há dois anos atrás essas mudanças. Um pouco de irritabilidade nas pessoas, talvez não sendo o que elas gostariam. Ou de começo, criando aquela expectativa e depois meio que nada a ver, sabe? Mais ou menos assim. E quanto à vida dele, eu vejo tratamento na questão saúde. Tratamento longo e contínuo. Ô, Shai, a Daniela Beirute, a filha de número 3 do Silvio Santos, ela está fazendo uma revolução lá no SBT e muitos dizem que está legal, outros dizem que vai tirar toda aquela coisa do Silvio Santos, aquele comando que ele tinha, enfim. O que você enxerga pra Dani Beirute? Olha, assim, eu vejo... Eu espero que pessoas não se doam pelo que eu vou falar, porque o meu papel aqui não é agradar a ninguém se falar o que eu vejo, porque é a minha cara que está a tapa, né? Então, se a previsão é errada ou acertada, sou eu que estou aqui. Existe uma briga, não sei se tu lembra que eu tinha previsto uma briga por conta de algo ali que tem a ver com dinheiro, com questão de testamento, e isso está chegando, tá? Então, vai ter dois lados da moeda, e eles vão lá na frente tomar uma decisão bem radical, tá? Tem uma parte que é a Patrícia que vai questão dos jovens, que eu falei, né? Das mudanças, da criatividade, mas tem outra pessoa que a ideia dela é não dar continuidade. Eita! Eita, eita! Eita, eita, eita tradiviste! Olha, boa noite, Nassim, 28 do 281. Gostaria de um conselho na minha área profissional. Obrigada, Graciela Lins. Eu vejo como se essa pessoa, ela fosse uma pessoa inconstante, sabe quando tu quer fazer muita coisa no mesmo tempo? Mas o espiritual diz pra ela se acalmar, que vai virar algo especial, na palma da mão dela, na vida profissional. Ah, que delícia! Boa noite, Chayne! Uma causa na justiça, 8 do 8 de 68, meu nome é Cris Diniz. Eu vejo o número 63. Agora, se é 63 mil, se é o número do processo 63, não sei. Mas eu vejo causa ganha. Beba! Opa! Mas, aqui, Thaís Patrícia Nardim, 1 do 4 de 92, vida financeira, vai melhorar? Vai melhorar, mas eu vejo que essa pessoa, ela tá desanimada, assim, amoada, sabe quando a gente diz aqui no Rio Grande do Sul? Tem que se animar, sabe? Tem de bom ânimo, porque eu sou contigo, mais ou menos assim. Animação pra energia subir e as coisas começarem a vir, que tá puxando coisas ruins. Chay, vou conseguir engravidar novamente? Gabriela da Cruz, Viana Santos, 9 do 6 de 2000, meu esposo, Denis Costa do Nascimento, 17 do 1 de 96. Eu vejo que sim, olha. Tá próximo, tá dentro de um a dois meses. Depois ela manda pra nós o feedback. Eba! Boa noite. Janaína Rodrigues Vidal, 4 do 2 de 93. Minha mãe vai conseguir vir me visitar? Varcilene Rodrigues Vidal, 30 do 7 de 76. Eu vejo um homem ao lado dessa senhora com dificuldades na perna. Talvez impeça essa vinda. Tem demora pra que isso ocorra. Muito bem. Tutu, Quero saber da vida amorosa de Jujô Todinho. Começou um namoro novo. Boa. E aí eu quero saber se dessa vez vai dar certo, né? Ele se chama Kleber Bulhões. Olha, eu não, eu... Desculpa, assim, gente. Eu não vejo que dê certo. Tá? Mas vamos lá. A pessoa certa está chegando. E a Jujô Todinho, inclusive, ela tende a engravidar. Independente do pai, tem uma nenenzinha no caminho dela. Tá? Então, ela vai vir com a notícia que ela está gestante ou que ela tem alguém que ela adotou porque a criança está no caminho. Mas a questão amorosa, inclusive, indicaria uma mesa radiônica pra Jujô porque tem alguns carmas na vida amorosa. Mas não é essa pessoa certa ainda, tá? Muito bem, Chaline. Chaline, eu gostaria que você fizesse alguma previsão agora livre de quem você quiser, né? Pra registrar aqui no Chupim. E depois a mensagem final. Mas primeiro a previsão da galera aí. Então, tem muitas previsões. São bastante... Muito importantes, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa sobre as crianças. Eu recebi uma mensagem espiritual, tá? Onde dizia o lugar 717 nos Estados Unidos, que eu não entendi nada, mas eu vou passar que quando acontecer vocês vão entender. Onde tem corpos de criança. e me vem na mente essa questão do adenocromo, tá? Então, todas essas figuras de Hollywood estão envolvidas, como eu já falei há tempos atrás. Só que a gente vai se surpreender porque tem alguém do Brasil, que eu não vou dizer quem é, que é um homem que está de complô com tudo isso, tá? e que comprou essa ideia porque isso já existe há 20, 30 anos. Só que assim, gente, as crianças que desapareceram elas vão ser todas encontradas lá neste local e eu vejo na minha cabeça separado por órgãos. Tipo assim, tal órgão, um lugar, outro órgão e pegando essa questão do adenocromo, tá? Então, figuras brasileiras e uma mulher também muito famosa no Brasil que já participou dessa... É como se fosse uma aceita e eles colocam um símbolo que me vem muito... Me vem muito na cabeça uma pulseira que eles colocam pra quem entra, tá? Então, vai ser descoberto isso e outra coisa, eu falei pra vocês da guerra, né? Que tá acontecendo, eu falei dia 27 agora vindo aqui pro Maranhão e aconteceu. Vai começar um ao E referente à guerra e que vai dar um susto no Brasil como eu tinha visto no começo do ano. É esse susto que eu tinha visto. Então, nós temos que se cuidar porque muitas vidas serão ceifadas nessa movimentação aí de Israel. Oxai, você recebeu algo do Michael Jackson? Uma... Eu queria que você falasse um pouquinho disso pro nosso público. Na verdade, assim, o que que eu vi, tá? Porque, né, como ele tinha... O espiritual usa fazendo eu entender, mas ficou bem difícil, né? Porque a gente não tem a mesma língua, no caso, né? Só que ele me mostrava esse lugar, eu vou tentar descrever esse lugar. Era assim, lá nos Estados Unidos, tinha esse número, 717. Ah, foi o Michael, então? Ele me mostrava. Tudo isso, então, foi o Michael Jackson. Sim, ele me... Eu canalizei o que ele queria me passar, que era esse número dessa rua. E nessa rua, me representava que tinha uma árvore cheia de flores vermelhas, muito diferente daqui do Brasil. Embaixo, tinha como se fosse esse túnel. E a pessoa passava em cima como se fosse normal, achando que não tinha nada ali. só que ele me dizia que vai ser descoberto e muitas pessoas do Brasil também vão ser presas por causa disso. E você não se surpreender, tá, gente? Isso não é brincadeira. Pessoas desaparecidas em ilhas vai aparecer e tem um... Um pô, que eu não vou falar o resto, envolvido com isso. Ai, meu Deus, e que vai ser descoberto. Meu Deus do céu. Muito bem, Shai. Quer deixar uma mensagem final para o nosso público? Quero. Queria agradecer aos meus seguidores. Já passei por nove estados. Meu Deus, estou com... Deus que me prendeu com o coro assado aqui que nem um frango de tanto andar. Mas eu estou atendendo o pessoal de graça nos estados, tá? E queria agradecer o carinho que eu passei por uma fase bem difícil. E, gente, eu acho que... Infelizmente, eu estou grávida de novo. Eu acho que eu estou. Vou fazer o pé. Gente, daí só que eu estou preocupada, logicamente, porque eu tenho cesárea há três meses, só Jesus. Daí vamos ver o que vai ser de mim, da minha vida. Mas, enfim, o que eu posso fazer? Então, para mim, está sendo tudo muito bonito. Isso, eu estou conhecendo lugares e agradeço ao público e a vocês também. Sua linda! Shai, um beijo para você. Muito obrigado. e até semana que vem, tá bom? Até mais. Até mais. Beijo. Tchau, Shai. Ela gosta, hein, velho, da martelada. O pai do Zezinho. O pai do Zezinho ainda está com a mangueira em dia. Ah, então... Meu Deus do céu, viu? Muito bem, gente.